Fala galera, tudo bem? DJ Will aqui na área, instrutor da DJ Ban, especialista de produtos da Native Instruments, para quem não me conhece. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre alguns erros, funções fundamentais de quem toca com software. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como preparar a sua track para a sua discotecagem e evitar esses erros básicos e bobos que a galera comete, mas que são fundamentais para você poder tocar com o seu controlador. Eu inclusive vou fazer esse vídeo com o meu controlador, que é um Tractor Control S4, exatamente para mostrar para vocês a importância de tudo isso. Claro, se você vai usar CDJ e mixer, tanto faz galera, independente disso, o que eu vou falar aqui serve para você também, tá certo? Então acompanha a gente aqui nesse vídeo. Bom pessoal, então independente da plataforma que você utilize para tocar, independente do seu controlador, se o seu software é o Tractor Pro, Serato DJ Pro, Virtual DJ, Record Box, independente do software, você precisa fazer a análise de suas músicas antes de começar o seu set, principalmente se você estiver ao vivo, né? Para analisar suas músicas galera, é muito simples, basta você selecionar, eu por exemplo aqui ó, eu uso um MacBook, então o que que eu faço? Depois que eu criei aqui a minha playlist, se forem músicas mais recentes, eu seleciono a primeira e dou um clique na última, segurando a tecla SHIFT, ou simplesmente um COMMAND A, para selecionar todas as tracks, então ó, aqui e aqui, ou COMMAND A. Clica depois com o botão direito, e seleciona aqui a opção ANALYSE, do OK, e ele vai fazer a análise de música. A vantagem de você analisar suas músicas, primeiro, é que elas vão carregar muito mais rápida, você já vai ter a waveform aqui completa, e o principal de tudo que é a leitura do grid, deixa eu tirar esse espaço aqui, para a gente visualizar melhor, então ó, com o grid correto, é, você vai ter melhor domínio aí, da sua discotecagem, né, com o seu software, principalmente porque, havendo a necessidade de interagir com a música, por exemplo, um loop, através de um loop, você vai conseguir, facilmente, criar um loop em tempo correto, vou fazer um loop aqui, por exemplo, na terceira barra da música, fazer um loop de 16 tempos. Então vocês percebem que aqui, ó, o meu loop, ele começa exatamente no primeiro grid, e termina no tempo 16, exatamente também no grid. E quando eu faço aqui, o corte, né, quando eu faço a redução do meu loop, ele acompanha o salto em grid, exatamente como eu queria. Vamos voltar lá para 16. Então vamos imaginar que eu queira mover esse loop, para os primeiros tempos ali, para as primeiras duas barras, ou para os primeiros compassos ali de música. Eu vou usar a ferramenta aqui no track, chamada Move, né, aqui dentro, eu vou encontrar essa ferramenta aqui, chamada Beat Jumping, que você encontra aí, hoje em dia, em praticamente todas as ferramentas, né, todos os softwares. Vou colocar aqui para mover o Beat Jumping, ele vai mover o meu loop, e aí quando eu soltar para trás, ele marcou exatamente o comecinho dela. Tudo isso, galera, graças à análise de música, certo? Outra coisa que vocês precisam saber é, quando você aciona um efeito aqui no seu software, ele só está, né, ele só está sincronizadinho, exatamente por conta do grid. Então, tudo no seu software, ele funciona baseado na leitura do Beat Grid. Então, faça análise de música, que você só vai ter a ganhar. Outra dica que eu sempre dou para os alunos aqui da DJ Band, principalmente os iniciantes, é marcarem Hot Cues, ou Memory Cues, no caso do Record Box, para que você tenha referência na sua música, em relação a Intro, Altro, quando ela tem o Break, quando ela tem o Drop, enfim. Então, aqui, eu percebo que minha música, ela tem aproximadamente um minuto e meio, aproximadamente, mais ou menos, como eu estava mostrando aqui, mais ou menos, 40 e pouquinhos compassos, mais ou menos. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho um primeiro Hot Kill, aqui, no início, e aí eu vou criar um segundo Hot Kill aqui no meu Drop. Certo? Vamos imaginar que eu queira que minha próxima música vai cair aqui nesse Break. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou analisar mais ou menos quantos compassos eu tenho até lá. Então, vamos criar uma marcação aqui. Então, como vocês podem ver, aqui ele está falando para mim, ó, eu tenho uma contagem de Bars, para quem usa o Record Box, você também vai ter essa contagem. Então, ele está falando para mim que, dessa marcação, até a minha próxima marcação, eu tenho aproximadamente 40 compassos. Tenho 40 compassos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar agora essa música. E vou criar a minha marcação, exatamente onde eu quero que caia essa música. Só um exemplo, certo? Vamos colocar para tocar aqui agora. Certo? Então, eu vou disparar no Hot Kill número 2. Então, nesse meio tempo, você está lá, você pode brincar com um efeito. Eu não vou fazer aqui agora, não venha ao caso. Você pode interagir um pouco mais com a música. E aqui você tem os intervalos certinhos do que vai acontecer com cada uma delas. Sempre tentando respeitar, obviamente, para não cair vocal, sob vocal, né? Não cair aí uma cantando sobre a outra. Olha que bacana. 5, 6, 7, 8 e 5. 6, 7, 8 e 5. 6, 7, 8 e 5. 6, 7, 8 e 6, 9 e 5. 10, 9 e 5. Obrigado.